O Renato tá pedindo pra ele falar sobre a treta com a Mara. Mara Maravilha. Mara Maravilha. Teve essa treta também. Puta merda, eu treto muito com as pessoas. Mas você treta ou as pessoas começam? As pessoas começam. Ah, tá. O pior é isso. O pior é isso. E aí eu vou me defender... Você é jogado na treta aí. É, e aí eu vou me defender e... Nossa, que grosso! Porque ele tá falando assim. Sim, sempre saio culpado dessas verdas. A treta da Mara. Eu preferia a Mara Xuxa quando eu era criança. É mesmo? Minha mãe dizia que quando eu era criança eu dizia que eu ia casar com a Mara. Olha. Maravilha. E aí... Ela foi no Mulheres uma época... Foi antes dela voltar a bombar, assim. Ela tava em baixa nessa época. Não sei o que a Mara tava lá. Eu fui assim correndo no camarim pra dar boas-vindas. Eu queria conhecer minha ídola de infância. E aí ela chegou toda tensa, assim, dizendo... Falaram que vocês vão me detonar, que vocês vão falar de aborto, de drogas, de não sei o que. Eu falei, não, Mara. É um programa tarde, vê-se pertinho, imagina. É pra você ficar à vontade, tal, tal, tal. Justamente nesse dia, minha mãe e minha irmã estavam aqui em São Paulo me visitando e elas estavam no estúdio. A Mara entrou no estúdio. Eu apresentei pra minha mãe. Eu fui sentar no meu lugar, que era um quadro que chamava Sabatino. Era um quadro, quatro jornalistas e a Katia perguntando coisas pra Mara. Só desligou ela um pouquinho, que tá gelado pra galera. E aí, a Mara chegou na minha mãe e na frente a minha irmã falou que ia tirar o meu encosto, que eu ia deixar de seguir. Nossa. Aí nisso, minha irmã, muito discretamente, vai e me conta no pé do vidro. Eu, o quê? Não, não é possível. Não é possível. Começou a entrevista e ela super brava comigo, errando meu nome toda hora. Chamava do quê? Pepito, Papito, Fafito, Fofito. E toda hora corrigindo. Fefito. É Fefito. Fefito com F. Tentando corrigir. Ela não tá fazendo graça, ela tava... Não, tava P da vida. P da vida. Até que eu cheguei pra ela e falei... Olha, isso tá tão difícil de me chamar de Fefito, eu vou me chamar de Fernando. É. Tá. Fomos pro intervalo. Ela olha pra minha cara, eu falando pra ela... Ai, você tá cantando ainda, né, Mara? Já pensou em fazer regravação? Porque eu amava aquela sua música, não faz mal, eu tô carente, mas tô legal, juro, eu tava tentando agradar. Ela olhou pra mim e falou assim... Eu não tô aqui pra falar com lavadeira. Você, pra mim, é menos que lavadeira. Falou algo nesse nível, assim, pra mim. Eu, velho, no intervalo e eu tentando agir de boa vontade. Voltou do intervalo, ela continuou errando meu nome, eu me irritei, obviamente. Ela levou um ex-gay no palco, que foi vender um DVD dele lá da igreja. E aí eu perguntei, esse DVD é pago, ele é vendido? Aí ela falou, ué, você não cobra também pelo seu trabalho? Ensinuando outras coisas. E aí? E aí ficou um climão, acabou. O programa, ela foi embora, dizendo que nunca mais pisava na emissora enquanto eu estivesse lá. Pisou, depois. Mas ficou um climão. Caramba, velho. Horrível entre a gente. E toda vez que a gente se encontrava, se cruzava e tal. Teve o aniversário do Rodrigo Faro. Que eu fui. O Igui ainda me chamou pra fazer um debate com a Mara, por causa dessa treta. Eu fui fazer um debate com a Mara. Você topou? O Igui era meu chefe na época. Ah tá, você tinha que topar. Tinha que topar. Que debate aleatório, né? 20 minutos e debate sobre gays. E era na época que a Cláudia tinha falado que gay era aberração no morning show da rede de TV. Tinha todo um contexto. Ah é, tinha um morning show na rede de TV. Lembra? E aí... Fiz esse debate no Igui e ela veio me abraçar e falou... Me abraçou e chegou assim no meu ouvido e falou Você é mimado. Você é grosso. Mas eu gosto de debater com você. Aí bateu no meu peito e falou assim Me chama mais vezes. Quem sabe a gente não vai pra fazenda juntos. Dito e feito. Fui convidado pra ir pra fazenda. Com ela de... E recusei. Você perdeu a sua oportunidade, cara. Poxa, bicha. Na Record. Com a Mara. Crente. Quem será que seria o vilão da edição? Putz, é mesmo, né? Não. Imagina a edição. Não ia dar. Cara. Não ia tá rolando com gerundi e tudo assim. Ia ser uma das maiores audiências, né? Imagina. Não, não. Imagina. Não ia rolar. Eu já recusei três vezes nesse momento. Não dá ainda. Mas também não dá pra falar que nunca vai. Não, não dá pra falar que nunca. É que nem eu falo. Eu não vou. Mas depende, né? Você não tinha que precisar pagar meu aluguel. Exatamente. Eu não sei como vai ser meu futuro. De repente, tá os caras aí sem receber. E eu falo, vou ter que ir pra fazenda, cara. E aí... Porque eu precisar pagar meu aluguel. Então é isso. E aí... Ela me encontrou na festa do Rodrigo Faro anos depois. Depois dela ter ido na fazenda já? Sim, anos depois. E aí ela me pediu desculpas. Ela me falou que foi muito imatura. Que ela não devia ter agido assim, daquele jeito comigo. Queria saber se eu perdoava ela. Eu tava meio assim, o que é que tá acontecendo? Isso é uma pegadinha? Isso não é uma pegadinha? Porque ela pediu pra fazer foto junto. Ah, tá. É... E aí... Eu falei, perdoa, Mara. Tá tudo certo. E aí você criou o Faria Limer lá. Falar, ah, minha mãe te odeia. Foi antes o Faria Limer ainda. Mas aí eu meio... Perdoa, mas meio com o pé atrás. Depois eu encontrei ela outras vezes. E aí realmente mudou. Todas as outras vezes. Ela vem fazer TikTok, story, foto comigo, tal. Sendo fofa. Eu acho que ela fala muita besteira, sim. É... Mas me deixou em paz. Já é um bom momento. E eu acho, na verdade, que ela também... Por mais besteira que ela fale, ela teve o maior ato de amor que se pode ter. Que é adotar uma criança. E ela tá aí realizando o sonho dela de ser mãe. Que mais é que ela seja feliz. É... Não tenho mais ranço dela, não. Mas foi um ranço, assim, de muito, muito, muito tempo. Não tenho mais ranço dela. Amém.